Continuando no assunto de política, agora vamos fazer uma análise com um especialista no assunto. Está online com a gente o Eduardo Macedo, que é doutor em Direito Político e Econômico. Bem-vindo, Eduardo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos que nos acompanham. Maravilha, Eduardo. Olha só, eu queria começar essa nossa conversa pelo seguinte. O presidente Lula confirmou que vai começar a isentar o imposto de renda de quem ganha até R$ 2.640. Qual o impacto na economia e também na política dessa medida? Prisco e quem nos acompanha, sabemos que é um anseio da sociedade como um todo essa correção da tabela do imposto de renda. Sabemos que há quase 10 anos não temos uma correção, porque seria um critério de justiça para o contribuinte ter a tabela do imposto de renda devidamente corrigida. Talvez não com a integralidade desse índice de inflação que está plenamente defasado em relação ao contribuinte. Então, quando o presidente sinaliza que haverá uma correção na tabela, pelo menos, para atingir essa categoria de trabalhador ou de assalariado, que ganha pelo menos até dois salários mínimos e mais um pouquinho, penso que é o início, uma sinalização bem positiva para fazer a correção da tabela do imposto de renda de forma generalizada e, obviamente, aberta para todos, sem nenhum tipo de segregação. Primeiro, a segregação é oportuna, Fisco, e quem nos acompanha. Penso que a parcela da sociedade menos favorecida estaria sendo punida injustamente com esse tipo de contribuição para o imposto de renda da pessoa física. Eu discordo plenamente que o salário nosso não é uma fonte de receita, obviamente, mas uma questão de sobrevivência do trabalhador e de quem é assalariado. Mas deixando de lado essa questão filosófica, voltando ao tema da pergunta, Fisco, de fato, há um impacto muito positivo na economia, porque teremos mais dinheiro no mercado circulando, com aquisição de produtos, bens e serviços, dinheiro esse quanto esse que seria recolhida para os cofres públicos e lá diluída, obviamente, sem nenhum tipo de objetivo, nenhuma reversão de forma pontual e positiva para quem contribuiu ou quem teve aquilo ali retirado do seu salário. De outro lado, há também, como cidadão e como alguém que se preocupa com o Brasil de forma geral, uma preocupação significativa, porque pode haver um impacto também em relação, por exemplo, à questão de gastos públicos com esse contexto, porque à medida que você diminui a receita pública, terá que buscar em outra fonte essa parcela que ficou minimizada ou que deixou de entrar no cofre público para fazer a manutenção do custeio e aquele planejamento do orçamento da União, que tinha lá como seu planejamento a entrada daqueles recursos dessa parcela da sociedade. Politicamente, claro, é o cerne da questão também, o presidente da República, penso, também ganha ponto na tabela de pontos positivos, porque vai atingir um segmento muito grande da sociedade brasileira e isso reverte de forma favorável, de forma simpática ao presidente da República, essa medida que dá um alento, um desafogo, eu diria, no orçamento mensal de cada família que vai ser agraciada com esse tipo de ajuste na tabela de imposto de renda para que não haja essa subtração dos parcos recursos desse segmento da sociedade que já ganha menos ou ganha um salário muito aquém daquilo que seria desejado. Eduardo, deixa eu só te pedir um favor, você consegue afastar um pouquinho a sua câmera ou chegar um pouquinho para trás com a cadeira? Porque quando você estava falando com a gente, você desapareceu do nosso quadro por alguns minutos. Aí a gente ficou sem te ver, só ouvi uma voz, mas está ótimo, Eduardo. Obrigado. Agora todo mundo te vê maravilhosamente. Então, seguindo nesse assunto, eu queria ver com você o seguinte, a confirmação do aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 também tem impactos na economia. Você falou um pouquinho dessa questão da isenção, se perde de um lado da arrecadação, mas ganha movimentando a economia. Na questão do aumento do salário mínimo, a gente pode projetar a mesma forma de impacto na nossa economia? O presidente da república tem um jargão por isso, e quem nos acompanha, dizendo assim, que se você quer colocar a roda da economia para girar, então você faz o quê? Coloca dinheiro na mão do pobre. Então, veja, efetivamente, o aumento de apenas R$ 18 no salário mínimo, de forma genérica e simplória, diria que é um valor pequeno, é um valor significativo, é um valor irrelevante, mas veja, na mão de quem já ganha pouco, de quem consegue amelhar pouco o valor de remuneração mensal, ele consegue reverter e ajudar de alguma maneira no orçamento, claro, da família. De outro modo, também, há um impacto muito significativo, na questão do orçamento da Previdência Social. É isto porque, claro, vai ter que, de algum modo, o orçamento da União auxiliar o INSS nessa questão, porque R$ 18 em cada salário mínimo, se for considerado a quantidade de benefício previdenciário do LOAS, aquele benefício para aquela população que não contribuiu para a Previdência, mas recebe o benefício social, e também para a grande maioria dos beneficiários do INSS, que recebem um salário mínimo, significa um impacto muito grande nessa despesa do orçamento público. Mas deixaria de lado essa questão, porque aí cabe ao ministro Haddad e à ministra do Planejamento resolver esse ponto. Viria, com outros olhos, com olhados de simpatia, e de uma questão muito positiva, para quem vai ser beneficiado a partir de maio, conforme o presidente prometeu, com esse pequeno reajuste do salário mínimo. É muito positivo, porque em janeiro teve-se um pequeno reajuste do salário mínimo, em maio mais um ganho no salário mínimo, a partir de maio, e com isso você consegue fazer um pequeno incremento na economia popular, na economia de forma geral, porque esse dinheiro todo jogado no mercado, no mercado de consumo, ele vai ser, de fato, um ganho muito grande para todos, de forma geral. Ganha comércio, ganha prestação de serviço, ganha também, por óbvio, o próprio governo estadual, federal e municipal, porque mais faturamento nas empresas de comércio e prestação de serviço, redunda, obviamente, em incremento na receita e na arrecadação dos 300 da federação, claro, respeitado os seus aspectos de competência de arrecadação. Então, é muito positivo, quando sinaliza o governo federal com esse reajuste, porque dá um pequeno alento, em maio de ano, diria isso, para quem recebe, para quem tem essa remuneração vinculada ao salário mínimo. E aí tem diaristas, você tem emprestadores de serviço autônomos, tem todo um segmento de trabalhadores e trabalhadores que vão ser beneficiados, sim, de forma muito positiva, já a partir de maio, com esse incremento, Prisco. Bacana. E agora eu queria tratar de outro assunto aqui. A gente falou agora há pouco aqui no boletim sobre esse acordo do Lula com o Arthur Lira, presidente da Câmara, para que parte da verba dos ministérios seja usada para bancar emendas de deputados novatos, e que foram decisivos na reeleição do presidente da Câmara. Pelo que a gente viu, cada um dos 219 novos deputados vai ter direito a 13 milhões. Muito se fala que essa medida seria uma espécie de orçamento secreto 2.0, nova versão, como quiser chamar. Como o senhor avalia essa situação? Prisco, é muito oportuna a sua indagação, porque, assim, em princípio, pode causar uma inquietação, pode aparentar uma cooptação do poder executivo em relação ao poder legislativo, mas tem uma coisa muito positiva decorrente do próprio sistema.